Me criei em araçatuba, laçando o poto e dando repasso Meu velho pai pra lidar com boi, desde pequeno guiou meus passos Meu filho, o mundo é uma estrada cheia de atalho e tanto embaraço Mas se você for bom no cipó, na vida nunca terás fracasso Com vinte anos eu parti, fui na comitiva de um darinás Eu senti o nome apertar a garganta, quando meu pai me deu um abraço Meu filho, Deus lhe acompanhe, são esses os votos que eu lhe faço E como prêmio do teu talento, lhe presenteio com este meu laço Por este Brasil afora fiz como faz as nuvens no espaço Vaguei ao léu conhecendo terra, sempre ganhando dinheiro aos maços Meu cipó em terro dia cobria a anca do meu picaço Foi o que me garantiu o nome de boiadeiro, punho de aço De volta pra mim a terra viajava à noite como mormaço Naquilo eu topei com uma boiada, cortando o rio vinha passo a passo Um grito de boiadeiro pedindo ajuda, cortou o espaço E eu vendo um pião que ia rodando, sartei no rio como meu picaço A correnteza era forte, tirei o cipó da chinchada o macho E pelo escuro ainda consegui laçar o pião por um dos seus braços Ao trazer ele na praia, meu coração se fez em pedaço Por um milagre que Deus mandou, servei meu pai com seu próprio laço A sola A sola A sola A sola A sola A sola